Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa décima live de RPG com Biscoito. Eu sou o André Carvalho, o mestre eterno aqui da Guilda dos Gatunos. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre criação de cenários próprios. Um tema muito interessante que foi sugerido aqui pelo próprio Vitor. Ele querendo saber um pouquinho mais sobre criação de cenários próprios. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não estou sozinho aqui, estou aqui com meus queridíssimos, inteligentíssimos, pessoas fanfiqueiras, amáveis, da Guilda dos Gatunos. Então vou apresentar aqui a Andy. Como é que você está, Andy? Oi, gente! Tudo bem? Quero falar alguma coisa? Não, só se apresentar. Não me deram o script, eu não sei. Oi, eu sou a Andy e sou bonita. E é pra isso que eu estou aqui hoje, gente? Não, não. Fedeu a puta aí. Nem fui eu que trouxe, foi o Vitor. Não, não, não vejo. A gente conversa aqui pelo caos, é sobre isso. Meu bobo. E por último, mas não menos importante, temos aqui também o Victor. Olá, Victor. Olá, pessoal. Eu sou o Victor. e esse assunto me interessa muito. Não sei se eu faço alguma coisa com ele, mas... Ah, não vai fazer alguma coisa com ele, sim. Mas a vontade existe. Pelo menos ele tem a pretensão, né? É, pelo menos eu instigo conversas sobre. Gerando conteúdo. Não o que todos esperam, mas algum conteúdo. Não é, menino? Eu nem isso, então. Vale nada a vocês, cara. Mas, deixa... Faz um negócio aqui pra mim rapidinho, vocês. Reinicia a câmera de vocês porque... Travou aqui rapidinho. Pra mim. É? É. Reinicia rapidão. Bacana. E já já volta. Ah, sim? Voltou? Não, não voltou pra mim, vocês. Sim, gente. É. Deu o pau aqui. Eu, eu... É pra sair? Não, não. É... Eu vou sair. E vocês continuem aqui rapidinho. A gente já volta, galera. Oh, não. Pronto, tô vendo vocês. Pronto. Sua câmera não tinha travado pra mim, mas eu vi na live e tinha realmente travado. Sim, sim. É questão de internet. Eu não posso mexer em qualquer outra coisa que mexa com a internet que vocês começam a travar. Mas, voltamos. Tá tudo certinho. Ó, tô numa vibe de praticar a criação dos mapas, mas falta muito treino. Ah, então. A gente pode dar dica aqui também de como criar mapa. É... Eu acho que você tem que disponibilizar os outros mapas que você já fez pra decopiar, igual ele fez com... Ah, você já viu a dica de... É, Francisco. Francisco falou de mapa. Eu não sei se ele já viu de jogar feijão em cima, daí forma uma forma, assim, aí você vai com a caneta, assim, em volta. Essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. Hum. Mas, vamos focar aqui. Lembrando, galera, que essa live aqui, ela vai pro YouTube. É a partir de amanhã, né? A partir das 19 horas, horário de Brasília. Então, se você costuma acompanhar lives gravadas e tudo mais, se inscreve lá no nosso YouTube, que lá tem tudo, né? Tudo que a gente já fez, tudo que a gente já gravou, as nossas sessões de RPG e também outras discussões que a gente teve aqui no RPG com Biscoito, né? É um quadro que a gente não tem muita regularidade, mas quando a gente tem, a gente conversa bastante sobre algum tipo de assunto envolvendo RPG. Então, dê uma olhada lá no nosso canal no YouTube e também se inscreva, siga a gente no Instagram, que é onde a gente compartilha todo o nosso cronograma de lives aqui, né? Também, só pra avisar que no próximo domingo a gente não vai ter live, né? A gente não vai ter sessão nova de Depois da Queda, mas vamos ter uma reprise da última sessão. Então, se você ainda não assistiu, né? Ou se você ainda quer ter um tempinho pra poder acompanhar todos os episódios e aí ter o episódio 21 pra poder assistir, dar aquele gás também, acumular coroas de ouro aqui no chat pra vocês resgatarem coisas, então dê um pulo lá e assistam nossa reprise da sessão 21 de Depois da Queda. Ok? Bem, gente, a gente pode começar com o nosso tema sobre criação de cenários próprios. E eu vou chegar aqui primeiro com uma perguntinha pra cada um de vocês. Começou, Vitor, começa. Primeiro, com o Vitor, o que você entende, Vitor, sobre o que é um cenário próprio, o que é um cenário autoral? O que você entende sobre esse top? Ai, meu Deus. De sete. Ah, eu não sabia que ia ter perguntas. Mentira, eu sabia sim, eu já esperava reprovar. Tá, o que eu entendo por um cenário próprio? Então, acho que eu entendo muita coisa, né? Justamente. Não sei se eu entendo muita coisa, mas eu tenho uma ideia. Pra mim, é aquilo que você concebe por conta própria com base em alguma coisa. Pode ser 100% seu e original na medida do possível que der. Então, você criou do zero, do nada, que basicamente é o que meio que tem comigo, e por isso que não vai pra frente, porque daí fica muito assim. Ou, então, são talvez o que eu entendo que seja tão, tão distante, que seja uma ideia que seja sua, que no caso sua do André, mas com base em várias referências daquilo que povoa a sua vida. Que não seja tão longe daquilo que é nosso também, né? Mas, no caso de Tão Tão Distante, tem elementos da cultura pop, da cultura midiática, que vão agregando de forma mais ativa aquele cenário. Então, eu diria que seria isso. Mas é algo que tem, pelo menos, uma parcela de originalidade do criador, de um criador inicial. Pelo menos, nem que seja que outros vão agregando e depois construindo com, ajudando nesse processo. Sim, sim. Show. Excelente resposta. Andy, tu tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tópico? O que você entende? Não, eu sou Rio e a Senna. Ó, tu para. Eu vou te bater. Eu acho que ele já falou bastante sobre o tema. Ok. Vale o nada, essa gente, cara. Eu estou muito aberto para fazer anotações. Isso, isso. Mas, beleza. O que tu falou é bem isso aí. Cenário próprio é justamente quando você tem uma ideia que não necessariamente está escrita em algum livro oficial de algum RPG que você consuma. Isso eu não falo somente de D&D ou de Pair Finder, mas também, por exemplo, de Vampira Máscara, de Mago Ascensão. Então, qualquer livro de RPG que você pega, ele meio que dá uma norte de um cenário de campanha que você pode ambientalizar o seu jogo naquele contexto. Então, por exemplo, se você vai jogar um RPG de Avatar, a lenda de Aang, não do James Cameron, o Avatar bom, você está sujeito a entrar de cabeça no cenário que domina o desenho animado de Avatar. Então, se você já assistiu o desenho, se você já é muito fã e você já pesquisou muito sobre aquilo, aquele vai ser o pano de fundo para aquela campanha de Avatar. Do mesmo jeito que para D&D, se você não está realmente buscando fazer algo próprio, existe o cenário de Forgotten Realms, que você pode pegar uma aventura pronta, uma aventura lançada pela Wizards, e você lê aquela aventura, você entende aquele cenário, absorve aquele contexto e você tenta exprimir aquele contexto, aquele cenário. Já a campanha, um cenário autoral, é justamente quando o ponto de partida parte da pessoa que está criando, todo aquele cenário, e não de algum ponto de partida já pré-estabelecido. Então, é muito sobre isso, e eu vou utilizar muito como exemplo o nosso próprio cenário de Tão Tão Distante, o próprio Vitor já pôde dizer bastante sobre ele, mas, de fato, a minha querência de fazer um cenário envolvendo clássicos Disney, Irmãos de Grimm, e outras mil parapernalhas que a gente foi adicionando com o tempo, fez com que ele se tornasse um projeto autoral, um cenário próprio da gente. que você não vai encontrar facilmente em algum livro, em alguma coisa, mas que você pode emular com tudo aquilo que você já viu da gente fazendo. Então, teoricamente, essa é a grande característica de você criar um cenário próprio. E aí, como é que surgiu essa live aqui? O Vitor, ele já teve muito interesse de criar uma campanha própria. Tu quer explicar um pouquinho mais sobre isso, Vitor? Então, né, eu tenho a vontade de criar uma campanha própria, e eu tenho uma ideia comigo de um mundo meu que existe há muito, muito tempo, e aí, depois de uma sessão recente que a gente jogou de Depois da Queda, isso ressurgiu, né? O assunto de eu mestrar é algo que a gente brinca há muito tempo, e eu sempre fico, vem aí, vem aí, nunca vem, mas brinca, lógico, né? Fica nisso, e depois dessa sessão que a gente teve recentemente, da Estigma, onde a gente decidiu o que fazer com a Estigma, a espada da grande gostosa Ivan Kirk, a gente, eu não consegui dormir de tão mexido que eu fiquei com o jogo, porque eu achei muito legal, assim, o jogo é pra cada um, depende de como, atravessa de uma forma, né? Eu gosto muito de jogar e de interpretar e de ver os personagens, e naquela noite eu fiquei pensando sobre mestrar e como poderia ser, e eu lembrei do meu mundo e como seria e tudo mais, e eu tenho, tipo, um documento de 15 páginas escrito do meu mundo. Olha aí. E eu fiquei, tipo, assim, cara, e como será que seria se eu fizesse isso? Eu já conversei com um outro amigo meu, ele já falou, tipo, assim, olha, é possível, tem um outro sistema de RPG, que é um pouco mais genérico, mas um pouco mais simples também, de fazer raças, de fazer outras coisas, é um sistema, é um mundo bem simples, de certa forma, nesse começo, né? No início dele, onde ele tá, na história, e só que as coisas grandiosas, onde eu tendo a chegar, elas meio que me assustam um pouco, né? E aí eu fico inibido, né? Eu fico assim, meu Deus, e daí eu falo assim, nossa, André, você faz uma coisa tão incrível, né? Tão grandiosa, tão majestosa, tão magnânima, como que você conseguiu, como que você deu conta, me conta esse segredo, vai ver, eu descubro, né? Como que você deu conta de fazer, e consigo pôr pra jogo isso que eu tenho aqui na minha cabeça, um dia, quem sabe? Foi isso. A Ana tá aqui, ó, a Vitor para de nóia. Eu não consigo, eu não consigo parar de nóia, porque eu fico assim, meu Deus, eu tenho um continente, e aí esse continente precisa de cidades, e aí essas cidades precisam de nomes, e aí tudo precisa disso, de estruturas, e essas coisas. Foi daí que eu pensei que isso vai ser um tópico abordado aqui, spoilers, em ajuda, não é ajuda, que é um nome que se dá pra isso também, mas em chamar vocês, as pessoas com quem eu jogo, no caso aqui, o pessoal da Guilda dos Gatulos, para vocês, enquanto jogadores, também serem os co-criadores desse mundo, porque em uma outra mesa que eu jogo em inglês com o pessoal, em um outro mundo, eu tenho um outro mestre que tem um cenário próprio, e ele literalmente vai, já jogou por anos lá, e ele vai fazendo nesse sistema também, sabe? E a gente vai criando a história daquele mundo juntos, e é muito incrível como as coisas vão se construindo, e... só que eu sou uma pessoa muito assustada também, assim, coisas grandes me assustam, assim, esses projetos, aí eu falo assim, nossa, eu vou começar de algum lugar, e o lugar vai ser um RPG com biscoito, onde eu vou falar assim, André, me conta como que você começou, e tamo aqui! E tamo aqui! Ah, gente, maravilhoso, esses os surtos, que eu recebo no privado, e que eu fico, meu Deus do céu, Vitor, eu vou te tapear, porque eu quero muito jogar, com você sendo mestre, e ele não faz, é isso, ó, já participei... No mais, minha analista que aguente! Aqui, ó, já participei de uma criação assim, em uma mesa em que joguei, com uma freira fumante, quando a gente cria junto, se sente mais pertencente, exato! Exato, olha aí, esse vai ser um dos tópicos, que a gente vai discutir aqui, mas, de fato, o Vitor, ele entrou, na... ele entrou em parafuso, porque ele entrou nessa, de querer fazer, com o mundo já todo, né? E... e... isso realmente... se... te entra, te faz numa nóia, que... não faz você mais sair, da... daquela nóia, e nada... nada sai dali, né? Então, é... é... eu vou, hoje, né, salientar alguns tópicos, que podem ajudar vocês, a fazerem... a... a... cenários próprios, né? Primeiro, vamos... passar aqui, vou mostrar para vocês, os tópicos que eu, elaborei. Então, vocês podem estar vendo aí, a... meio que eu separei, por três categorias, a... meio que no... início, é... antes de você começar, a gente escrever, qualquer coisa, aí, quando você vai começar, a escrever alguma coisa, e quando você desenvolve, aquela coisa. tá? Então, ele tem ali, quase que um prólogo, uma introdução, e um desenvolvimento. Então, vou... eu vou começar primeiro, com os três primeiros tópicos, que é justamente, os três coisas a se pensar, sobre cenários próprios. Ah... primeiro, né, você tem que gostar, do que você está fazendo. Acho que isso é, é a primeira coisa, mais importante, para quem vai, de fato, criar um cenário próprio, você tem que gostar, do que você está fazendo, porque, semestre, gente, você é um jogador, e está disposto, a... 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 a ser, meio que, um advogado, de encontros, de... é... é... desafios, você tem que ser, ali, um advogado de regras, também, você vai, é... é... ajudando os jogadores, a passar pelos confrontos, pelas decisões, que eles precisam tomar, né, então, já é um jogador, que tem, uma tarefa a mais, não é que ele tem, poder a mais, ele tem somente, mais trabalho de casa, que é justamente, o de, ter isso em mente, né, de, orquestrar essa mesa, e fazer com que ela funcione, e você, não quer realmente, ter, pensar muito sobre, como, eu vou construir, esse universo, como que eu vou, fazer com que, o explote, se alinhe, e faça com que, a... seja algo que faça sentido, no futuro, então, mano, nem se, nem se estressa muito, em pensar, em um cenário próprio, tenta primeiro, a... pegar uma campanha, uma campanha, pronta, né, uma campanha, já escrita, não importa o cenário, sempre vai ter alguém, que já escreveu alguma coisa, que já publicou alguma coisa, sobre aquele sistema, e você, pode dar uma lida, e aquilo vai te auxiliar, até mesmo, a criar o seu próprio mundo, né, então, assim, é, isso, isso é muito importante, pra você criar, um cenário próprio, você precisa de, gostar, de criar cenários, você precisa gostar, de pensar em mundos, gostar, de pensar em situações, gostar, de pensar, em, em ser criativo, em utilizar, a, 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 o processo criativo, dentro de uma, de uma campanha de RPG, quando a gente fala, de processo criativo, a gente já parte, muito da, da parte artística, a gente pode, é, muito falar também, sobre isso, sobre, como que ela começa, a, por exemplo, fazer coisa mínima, pra um desenho, né, que tipo de pesquisas, ela pode fazer, que tipo de, referências, ela pode ter, né, então, por exemplo, uma das coisas, que a gente usa muito, né, Angie, é o próprio Pinterest, né, sim, então, tu pode até falar um pouquinho, sobre, pra gente, de como que você, organiza suas ideias, quando você vai, tipo, ah, tô afim de desenhar, alguma coisa, né, como é que é o seu processo criativo, pra você, de fato, chegar naquela coisa, mas, tu tá falando, de um personagem, qualquer coisa, qualquer coisa, tipo, eu tô falando aqui, de processo criativo, pura e simplesmente, na parte artística, isso ajuda muito, na hora de, de você passar, é, pro papel, ideias de uma criação de mundo, por exemplo, é, mais ou menos, nessa linha. Olha, varia muito, de acordo com cada pessoa, cada pessoa tem o seu processo, tem gente que gosta de, de anotar tudo, num papel, pra, tipo, fazer um, um brainstorm, e aí, ele faz, tópicos, e faz o que, cada coisa, se liga, porque, quando você pensa na coisa, mais ideias vão surgindo, você pensa, ah, mas se fosse assim, aí, outras ideias vão, vão surgindo, eu não tenho muito hábito, apesar de ser, muito legal, fazer isso, isso meio que acontece, naturalmente, na minha cabeça, maluca, e aí, as coisas vão se ligando, eu trabalho muito com referências, visuais, e de conceito, o que que eu quero, que aquela, que aquela coisa seja, então, eu acho que primeiro, tu tem que ter uma ideia, inicial, a ideia é essa, e aí, e aí, tu busca, pelas referências, assim, qual é o estilo de arte, que tu quer que tenha, aqui, porque a gente está falando, de desenho, né, é, por enquanto, de desenho, primeiramente, então, eu quero fazer, o meu personagem assim, tá, mas, como é, tu vai fazer isso, tu quer que ele ser, qual é, o estilo, que tu quer que, que, é, fazer, e aí, tu vai, buscar por artistas, que já tenham feito, algo parecido, isso, é isso, e aí, você vai, vai tentar fazer, parecido, você não vai, é, copiar ele, você vai pegar algo, do que ele já fez, que te interessa, que tu acha que funciona, para o teu desenho, que, para a tua ideia, e aí, tu vai, tu vai fazendo esse trabalho, de colcha de retalhos, tu vai pegando vários, tu bebe de vários pontos, até tu chegar, em algum lugar, é muito, é muito, comum, que a coisa comece, de um jeito, e ela termine de outro, ou seja, lá no meio do caminho, tu já teve uma outra ideia, ou tu, tu, amadureceu aquilo, né, exato, exato, exatamente, exatamente sobre isso, esse processo criativo, ele, para você desenvolver ele, para a criação de cenário, você tem que gostar, porque, é uma queimação de mufa, muitas das vezes, você fica ali, pesquisando por imagens, pesquisando por referências, pesquisando por autores, por artistas, enfim, toda essa criação, de mundo, exige tempo, exige que você sente, para buscar referência, para buscar autores, para buscar, fontes, variadas, então, é por isso que eu botei aqui, o primeiro top, você tem que gostar, do que você está fazendo, porque se você realmente, não quiser fazer isso, se você não quiser, queimar a samufa, então, não, já corta por aí, sabe, é, a criação de qualquer coisa, sua, eu, eu sempre digo que, você tem que ter, muito tempo, para aquilo, você tem que dedicar, muita paciência, para aquilo, e, você tem que gostar, você tem que ter paixão, por aquilo, porque, cara, isso vai demorar, tanto tempo, isso vai te exigir, tanta, tanta energia, e, e, vai ter, vai ter horas, que tu vai estar, sabe, se não se abra, tu vai, mas, gente, eu já não sei, eu já não tenho mais ideias, para isso aqui, eu, eu quero rasgar, eu quero jogar no lixo, mas, tem alguma coisa, que, te, que faz com que tu continue, voltando para aquilo, porque é algo que tu gosta, muito, e, e a, e a criação da coisa, tem que ser algo, de paixão mesmo, tu tem que gostar de criar, porque senão, só, se torna uma coisa, chata, ou se torna uma punição, se torna uma coisa que, meu Deus, isso é horrível, imuna, e por mais que, tipo, tenha, tenha horas que a gente fique cansado, e que não consiga ir para lugar nenhum, você ainda gosta muito daquilo, você gosta da atividade de criar, exato, é muito bom, é gostoso, é, é, é prazeroso pensar naquilo, criar possibilidades, e ver para onde aquilo pode ir, entendeu, não é, não é, punitivo de maneira nenhuma, nesse sentido. Obrigado por você, é, pegar a frase perfeita, a atividade de criar, é, é isso, é isso, você resumiu super bem, esse tópico, é, você tem que gostar do que você está fazendo, se, se você realmente, não, não está querendo se estressar com isso, você dá, você anda duas caras para trás, você busca, é, cenários que já existem, né, por exemplo, o de Pathfinder tem o de Golarion, que é vastíssimo, tem muita referência ali, que você pode beber, o de D&D tem o Forgotten Realms, tem, ah, tem Dragonlance, tem Ravenloft, enfim, tem vários ali, que você pode beber dessas referências, e aí depois você pode pensar, ah, pô, legal, é assim que se constrói cenário, então, vamos lá, vamos, vamos tentar voltar e repensar, né, então, esse primeiro tópico, ele já é meio que uma triagem boa, para você que está, de fato, pensando em criar cenário próprio, é, aí já o segundo tópico, uma pergunta, antes da gente entrar no segundo tópico, mas, e pegando disso, de uma dessas falas que a Andy disse, que eu acho que é muito central, para esse processo todo, demanda tempo, e eu acho que não tem como mensurar muito, é, do tempo que exige, porque eu acho que, é o tipo de coisa que, meio que você vive lá, o tempo todo, mas, tentando dizer, um pouco da, do, do tanto que consome, esse tipo de atividade, quanto tempo, você diria, que, tão, tão distante, consumiu de você, no começo, do processo de criação dele, ou consome de você, hoje em dia, como que você diria disso, se você tivesse que, tentar mensurar, tipo assim, ah, eu, eu invisto, tanto tempo assim, na semana, ou coisas assim, é possível isso? É, eu invisto meu tempo, desde 2019, em, tão, tão distante, eu não paro, de pensar, um dia, sobre esse cenário, um fucking dia, não é nem por querer, é porque, realmente está ali, já virou parte de mim, não dá, não dá, é porque meu WhatsApp, o tempo todo, essa gente chata, vibra, com mensagens, na hora, que eu quero, descansar, eu estou, pondo comida, na minha boca, eu estou, eu estou, o que que você, acha disso aqui? Não, é de si, não, 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 não é, não é nesse, não é nesse quesito, a gente estava falando, eu, eu, eu consumo, tão, tão distante, desde 2019, já vamos fazer, quatro anos aí, de, de criação, de cenário, e, com isso, faz com que, é, o mundo, fique cada vez, mais denso, então assim, não tem como eu dizer, que, ah, quanto tempo eu levei, para, para fazer o cenário, e a questão, não é, o quanto tempo, que eu levei, para fazer, para pensar, é o quanto tempo, que eu levei, para executar, o cenário, olha aí, o Lucas está aí, está cortando, é, complica, cara, a internet está foda, está cortando, para mim, não estava cortando, é, para o Lucas, está tudo ok, é, aqui também, está normal, ah, beleza, ah, onde é que a gente estava, é, agora travou, ai, a internet aqui, está oscilando muito, gente, o problema é esse, quando o Lucas não, não, voltou, ok, quando o Lucas não, estrema, dificulta muito, mas vamos lá, a questão, que eu estava falando, não é sobre, o quanto, que eu demorei, para criar, é o quanto, que eu demorei, para executar, porque, quanto mais, você fica nessa de, ah, não, mas eu tenho que criar isso, eu tenho que criar aquilo, eu tenho que criar, sabe, diversas coisas, você não, e você não executa, ah, o cenário se perde, e ele fica somente, como, uma incubadora, de ideias, e que você não executa, nunca, ah, vai, o Lucas chegou aqui, se cortou o aviso, beleza, valeu Lucas, é, então, é importante, você já começar, sabe, você não, tentar pensar muito, porque, muitas das ideias, que, podem acabar faltando, para você, os jogadores, podem, é, 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 prover, né, então, eu não demorei muito, para começar, não demorei muito, para, para começar, de fato, a, a fazer, tão, tão distante, a, a executar, tão, 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 tão distante, eu tive a ideia, eu criei o mapa, criei os pontos, ali, específicos, que eu gostaria de trabalhar, mas, eu sempre foquei, em, dente de leão, dente de leão, é a cidade, que eu preciso ter, já pronta, ela estando pronta, o resto é resto, sabe, não é à toa, que a gente ficou, quase dois anos, ah, sem sair, da península, ali, de dente de leão, a gente só foi, lá, para Versalhes, depois de muito tempo, de jogo, muito tempo, eu desenvolvi, muito bem, os arredores, ali, de dente de leão, né, então, é, para eu poder ter, a, 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 segurança, de poder explorar, qualquer região, de tão, tão distante, demorou muito, demorou muito, ah, espero que eu tenha, conseguido responder, essa pergunta, o Victor, é, e aí, sim, né, e aí, também, já vamos, para o segundo tópico, e é justamente, o, desse aqui, ó, você não precisa, e não deve, ser Tolkien, porque que eu citei Tolkien, o pai da, da fantasia, é, medieval, né, moderno, e, seguinte, gente, a, a, quando a pessoa quer criar cenário, ela, tenta, sei lá, dar uma de Christopher Paolini, não sei, de, querer pensar em tudo, que existe, nesse cenário, né, como o próprio, é, Victor aqui, tava, sabe, ruminando, ruminando, que, ele tem aqui, várias páginas, falando sobre, o, o cenário, e, papapá, pipipipipipopopó, tendo aqui, é, a gente não para, pra pensar, que, até mesmo, Tolkien, sendo brilhante, como ele foi, em sua época, ele levou 14 anos, pra escrever, São os Anéis, 14 anos, assim, você tem 14 anos, pra pensar, no cenário, se você tiver, amém, é justamente isso, quando eu falo, que, você não precisa ser Tolkien, você não precisa passar, 14 anos da sua vida, desenvolvendo, o cenário dos sonhos, né, porque esse cenário dos sonhos, ele pode ser desenvolvido, com o tempo, e junto, com os seus jogadores, sabe, e, muitas das coisas, que você pode pensar, pro seu, pro seu mundo, é, justamente, o próprio, o jogador, pode dar ideia, através do backstory, do personagem, sabe, então, por exemplo, eu vou citar aqui, o exemplo, das cores do fogo, em que, e com, as duas pessoas, que estão aqui, na mesa, começando com a gente, Vitor, fez, a Lorna, Andy, fez a Kai, a Lorna, é uma elfa, druida, e, a, Andy, fez a Kai, que é, uma, é, uma meio elfa, monja, eu peguei aqui, já, duas figuras, duas, duas personagens, e, por um contexto, de, de, fantasia medieval, já são bem, bem, diferentes, né, um do outro, né, enquanto aqui, tem uma monja, que já remete, todo um, um, um conceito, de monastério, de cultura asiática, e tudo mais, tem aqui, a Lorna, que remete, um conceito, mais céltico, druídico, em comunhão, com a natureza, e papapá, e aí, Rebelos Planet Geek, seja bem-vinde, então, é, eles dois, já fizeram personagens, pra mim, que eu tive, que ser forçado, a pensar, como, de onde eles vieram, por que que eles estão ali, né, então, ah, você fica pensando demais, sobre como, criar o seu, o seu, o cenário próprio, ah, te força a, pensar somente, você mesmo, e não ter outras pessoas, cabeças pensantes, te ajudando, e o que é a beleza do RPG, o que a Andy pode me ajudar, e muito aqui, é a quantidade de fanfic, que a gente fez, sobre a Kai, enquanto ela estava, por exemplo, como é que foi a infância dela, como é que foi, a adolescência, que tipos de coisas, ela viu, que tipos de amizades, ela teve, e, isso ajudou, muito, a criar o monastério, onde ela veio, a criar todo o, o enredo, do dragão guerreiro, é, o próprio Vitor também, ele pode falar bastante agora, sobre a criação da Lorna, porque foi, de fato, uma criação muito conjunta, se tu quiser dar uma palinha, pra gente, Vitor, como foi criar a Lorna, e todo o contexto, que a Lorna veio, ah, ah, foi algo bem, junto mesmo, e aos poucos, né, assim, basicamente tem, uma sementinha de ideia, e daí, num especial, a gente desenvolve um pouco mais, e daí você vai apresentando personagens, e daí eu vou, meu Deus, tem isso, tem isso, tem isso daí, é, que legal, e daí eu vou descobrindo coisas, que eu não sabia que tinha, de ideias novas, de uma premissa, que eu falei, que gostaria, por exemplo, a ideia dos nomes, ou coisas do tipo, que eu falei assim, nossa, o nome dela significa isso, então daí, tem toda uma coisa que vem da história dela, por conta de uma coisa do nome, e do significado, que Lorna solitária, então tem todo o, o que se desenvolve da história dela, por conta do nome, e a história dos outros nomes dela, o que tinha antes, o que isso dizia da história dela, e o que isso vai dizer da história dela, depois que ela descobre os outros nomes dela, e, mas aí você vai trazendo outros personagens, a Iona, aí, que vão se ligando, e, e a gente vai vivendo isso na história, o que, eu acho que isso, foge um pouco da sua pergunta, mas, só pra dizer, o que é muito legal, é esse caráter orgânico, da criação das histórias, por isso, que quando eu falei, de pensar em, fazer o cenário, e criar, junto com pessoas, eu achei muito legal, de ficar assim, essa coisa mais orgânica, e viva, de múltiplas mentes, ajudando, mas aí, eu vou terminar a minha resposta, com uma pergunta, pra vocês dois, e também pro chat, né, é, é, não dá pra gente esquecer também, de que, o cenário tem que ser um lugar, que as pessoas queiram jogar, né, então, por exemplo, Tão Tão Distante, é, ele é muito atrativo, pra muitas pessoas, porque ele, é um grande combinado, de muitas coisas legais, da infância, de muita gente, sim, então, ele tem muitas referências legais, né, é, de muitas coisas, é, e, acho que isso pode juntar, e fazer com que muitas pessoas, queiram investir nele, o que, não, assim, uma coisa que faz com que eu goste bastante, de Depois da Queda, é que, pra mim, ele, o caráter, de referências, ainda existe, lá, mas ele tá muito mais, pra mim, em, autoral agora, por exemplo, a história da, da Ivy, e Andromeda Ivy, é, Andromeda Ivy, dois, dois, dois em um, né, é, melhor de dois mundos, aí, como o nosso, novo, novo, viewer, disse pra gente, né, melhor, o pior de dois mundos, é, e, isso é muito legal, mas, sabe, o que faz uma, uma pessoa, né, o que, pra vocês, o que vocês acham, que faz uma pessoa, querer investir nesse, nesse mundo, será que é só o fato, de jogar RPG, será que tem alguma coisa, na história, ou que torna um cenário, convidativo, também. Acho que a Andy, pode, pode responder primeiro, porque eu quero ouvir dela, principalmente depois de, processos de fanfis, que a Andy já fez, mas, vamos lá. É, calma, eu me perdi um pouco, no, no caráter da pergunta, é, o que, assim, o que você acha, você acha que um cenário, ele tem que ser convidativo, e oferecer coisas, que são convidativas, o que você acha, que faz com que, a pessoa, interesse, é o simples ato de jogar, e daí, a pessoa se apaixona, pelo cenário, ou o cenário, já tem que ter um caráter, de convidativo, me veio uma imagem, de uma flor, sabe, que tem essa coisa, que, que chama, moscas, e daí, e bichos, essas coisas, e, pega, uma metáfora, meio estranha, né, me chamando de verde, falando que, flor atrai mosca, é complicado, essa, essa coisa de, de, de visual, sabe, tipo assim, porque, assim, tão, tão distante, tem muita coisa carregada, da nossa infância, dessa coisa, tipo assim, o André falou da Fiona, na última sessão, e, por, sei lá, cinco minutos, todo mundo, desligou, não, mas tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, porque o biscoito, se pisar, já era, e se for, por exemplo, o meu cenário, que é, zero referência, zero coisas, o que que faz com que, sabe, é só o jogar. entendi, é, se, o cenário, ele precisa ter, coisas atrativas, pros jogadores, ou, os próprios jogadores, criam as coisas atrativas, para aquele cenário, foi mais ou menos isso? É. O quanto, o quanto de uma coisa, e outra, precisa ter, para funcionar, né? Acho que, assim, vamos por partes. É. Eu posso falar mais, assim, eu não tenho uma visão, tão grande, de outras mesas autorais, porque, de fato, eu só estou jogando, essa, essas duas, né? Que, que se passam, no mesmo mundo. E as outras mesas, que eu joguei, elas, eram, aventuras, elas sempre foram, de aventuras prontas, então, não tinha, essa criação, do mestre, tal. Mas, assim, eu acho que o RPG, como qualquer coisa, que tu consome, tem que ter um atrativo, você tem que gostar dele, de alguma forma. E eu sou uma, uma, uma pessoa um pouco chata, para alguns temas, então, eu dificilmente, iria para uma mesa, sci-fi, por, assim, muito animada para ela, porque não é um tema, que eu goste. Então, para mim, já não vai ter aquele, aquele, aquela paixão do tema, entendeu? ou aquela coisa, não, mas eu gosto de pensar sobre isso, tipo, eu até posso ter, aquela coisa de, os personagens são legais, por mais que o, o sci-fi não seja tão bacana, mas eu, eu ainda consigo pensar, nos personagens. mas é uma, é uma, é uma, uma paixão de criação, eu acho, diferente de, de uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que a, que a, que o Tão Tão Distante, é algo tão gostoso, justamente porque ele é uma fanfic, ele é uma fanfic, pronto, ele, ele mexe com todas as coisas que a gente gosta de, da infância mesmo, da muita nostalgia, e, e mexe com essa coisa de, cara, eu sempre quis criar um personagem meu, que fosse, sei lá, conversar com a, com a Rapunzel. que é uma coisa muito da criança, do adolescente, que quer pertencer a esse mundo. Eu acho que é isso que faz com que seja um, um, um cenário tão atrativo, que você quer fazer parte dele, de alguma forma. Mas isso não significa que, ah, só, só cenários com referências que você, assim, referências claras, né, tipo, tá ali o personagem, tá ali o Weng, que, que você vai gostar dele, que não é verdade, porque a gente se, se apaixona por coisas novas o tempo todo, quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma série, a gente não, não fazia parte daquele cenário, mas alguma coisa dali, te, te, te encantou, e tu quer saber mais sobre aqueles personagens, sobre aquele mundo, tu quer saber como é que foi pra ele virar aquilo ali. Então, se você gosta da temática, e eu acho que se você tá, é, com pessoas que você gosta, e você está proposto, porque eu acho que o RPG é muito também, claro, você não precisa, mas ele é muito da sua, do seu investimento no seu personagem. Você pode jogar sem pensar muito no backstory dele, ou se ele vai ter uma grande reviravolta ao longo da história, você pode só querer jogar com os seus amigos, mas quando você tem esse investimento, fica mais fácil também. você quer que ele faça parte desse mundo, você quer que ele interaja com os personagens dos seus amigos, você quer criar uma história junto com aquelas pessoas. Então, por mais que não tenha referências de Disney, vai ter outros elementos ali, que tornam a história boa de se viver, porque no final das contas, você tá ali pra se divertir, sabe, pra criar bons momentos, e assim, eu acho que todos nós três, a gente gosta muito de criar histórias, a gente gosta de contar coisas. Então, é muito fácil pra gente pensar em personagens, e pensar que eles podem fazer roleplays, e nananã, e nananã, talvez seja mais difícil pra outras pessoas, mas pra mim é muito simples quando a coisa funciona. Sim. Falou tudo, falou tudo. Tiro das palavras da Índia as minhas. É sobre isso, cara, eu fiz Tão Tão Distante justamente pra ser um cenário que eu pudesse usar pra qualquer tipo de tema ser bem-vindo, sabe? Então, por exemplo, clássicos Disney, cada clássico Disney é ambientalizado, tem um tema diferente, por mais que ele, os das princesas, eles tenham essa coisa mais de fantasia medieval, tem muita coisa na Disney que eles jogam pra vários lados, sabe? Tipo, Tarzan, Rei Leão, Pocahontas, Abelha Fera, Lilo Stich, todos eles têm uma temática muito diferente umas das outras, né? E eu queria, dar isso pra esse cenário. Então, essa parte que tu falou de ser convidativo, eu, foi propositalmente pra ir ser convidativo pra todos. Pra que todos... Ah, quando tu terminar, eu quero só falar mais uma coisinha. Tá. Ele foi feito propositalmente para que todos tenham esse quentinho no peito de chegar e poder, de chegar e poder, sei lá, poder conversar com o Robin Hood, sabe? A raposinha da Disney, ou conversar com a Bela, ou conversar com a Branca de Neve, só que elas inseridas em um contexto que faça sentido no mundo de fantasia medieval. Então, a Bela, ela não é somente uma princesa, ela é uma puta inteligente e artífice que inventa várias coisas, ela herdou, sabe? Há vários conhecimentos do pai. A Branca, ela é uma baita de uma paladina, foda tá caralho, que reuniu uma galera pra poder meter o sarrafo nos vilões da Disney. Então, assim, é... Tem muita coisa ali que foi feita justamente pra ser convidativo. É... E chamar vocês pra aquilo. É aquilo, Vitor. Quando você faz um cenário, você já tem que ter em mente pessoas que estejam dispostas a estar naquele cenário com você. Então, por exemplo, não adianta eu chamar a... Foi o que a gente falou. Não adianta muito eu chamar ela pra uma mesa sci-fi. Por mais que tenha desenvolvimento de personagem, eu sei que ela não vai estar 200% de cabeça naquilo. Ou seja, é um tema que ela não é tão familiarizada. Mas você, por exemplo, já poderia chegar em um tema diferente. Ou chegar na Andy. Andy, eu sei que ela gosta de pirata, de temática pirata. Por isso que eu chamei ela pra mesa pirata. Sabe? Então, tem todas essas questões de conhecer a pessoa que você vai jogar, a pessoa conhecer você e conhecer os interesses do que você tem, do que você quer propor. Enfim, é mais ou menos tudo isso que a gente falou agora, nesse contexto, na minha vivência de RPG. fala aí, Andy. Assim, é porque eu tenho mais a experiência da criação de mundo próprio porque sim. Não tenho uma... uma... um objetivo muito claro do que eu quero... do que vai ter aquilo ali. ele é mais uma coisa de ser confortável pra mim e eu gostar de estar nele. Mas isso é uma coisa muito solitária e muito sua também. Tipo, você... quando você cria uma coisa, um cenário, um mundo cego, fica tudo muito seu e aí você quer ter controle daquilo. Você quer que aquilo... que as coisas sejam daquele jeito e você não... geralmente, você não abre tanto pra que as outras pessoas dêem pitaco ou elas têm um poder de criação naquilo porque é seu. Você domina aquilo ali. Mas eu acho que como o RPG é uma coisa viva, é muito interessante quando tem essa co-criação também e eu acho que Tão Tão Distante funciona também porque o André, ele não tomou essa rédea tanto pra ele, sabe? Ele é muito... muito aberto em dar essa liberdade pra gente. Tipo assim, ele não fica cheio de dedos quando a gente pensa em algo ou a gente, sabe, tem uma ideia nova. Tanto que Bei Wang, ele me perguntava muito sobre coisas asiáticas e tal e aí ele foi pegando as coisas que faziam sentido e tal. Então, eu acho que pra um RPG isso faz mais sentido, sabe? Você não ter tanto preciosismo naquilo porque é uma obra viva. Por mais que você queira que as coisas andem pra um lado, você tá numa obra que envolve outras pessoas, envolve sorte, né? Então, por mais que você ame muito aquela cidade que você fez ela com todo o seu carinho, você passou dez anos criando ela, alguma coisa, algum dado pode fazer com que ela funde no mar. É isso. É sobre isso. que isso é muita sobre frustração também, sabe? Então, tipo, gente, é isso, RPG é isso. Então, quanto mais você tiver, claro, você pode amar a coisa pra sempre, isso não impede que você ame ela, mas o preciosismo de não deixar que ela seja uma obra intocada, eu acho que é muito difícil quando se trata de RPG, e não um livro, por exemplo, que é uma coisa sua. Na campanha em inglês que a gente destruiu o continente porque não... Porque viajamos pra outro plano e o monstro acordou, né, amigos? É isso. Mas aí também eu acho que o Mert devia estar ciente que isso era uma possibilidade. Isso era uma possibilidade, exatamente. Ele não queria que o continente morresse. Sim. Não me colocasse esse monstro. Exato. Mas é isso, Angie, você me deu muita referência asiática porque você gosta de estudar sobre isso e Bei Wang tem muito do teu dedo por conta disso. A própria El Grave tem muito dedo do Vitor porque ele já fez intercâmbio pra Irlanda, ele gosta muito da Irlanda e de os nomes e as cidades e a cultura meio gaélica, céltica que existe por lá e eu bebi muito disso e utilizei as minhas próprias referências então eu não consigo imaginar Tolkien jogando RPG porque ele surtaria porque ele é muito preso às ideias dele sabe, era muito resistente a sugestões quando sugeriram que era pra dividir em três livros ele tiltou ele não ele não fala ele nunca citou como uma trilogia ele citou como um livro só em três partes sabe isso significa separar tokens exato exato então assim é por isso que eu deixei esse tópico com esse nome sabe de você não precisa e não deve ser Tolkien não não tente emular isso nele porque ele ele foi um puta autor foda mas pra RPG não funciona não funciona é é bom de você beber da fonte de Tolkien mas não tente ser como ele senão você vai ficar 14 anos criando um cenário que você nunca vai usar é aí chega o terceiro tópico que é o de roube como um artista a gente já citou isso aqui meio que brevemente e isso até é um livro que a galera de design gosta muito a galera artística gosta muito que é um livro de mesmo nome roube como um artista que é justamente a ideia de toda tão tão distante e é justamente a de você está criando um RPG e você não vai criar as coisas do zero porque nada de fato se cria tudo se transforma ou melhor dizendo nada se cria tudo se copia né então o que eu digo como roubar como um artista mano pega na cara dura algumas ideias que você realmente gosta muito só que aí transforma aquelas ideias pra que seja algo puramente seu então por exemplo eu peguei os clássicos Disney eu de fato não posso publicar um livro citando clássicos Disney como eles estão sabe as animações Disney a não ser que eu queira levar um processinho da Disney mas tem muita área ali por exemplo o que o próprio Moody Pudge disse aqui se inspirar na Disney é quase meta referência porque grande parte das obras dela são adaptações inspiradas em outras obras efeito dominói da atividade criativa olha aí o o próprio Walt Disney ele fez as animações dele bebendo muito de fonte de Irmãos Green bebendo muito a fonte de contos de fada e ele reescreveu muita coisa você acha mesmo que Rapunzel que a Bela e a Fera que é esqueci agora o nome é a Bela Adormecida aquela do sapatinho de cristal esqueci agora Cinderela você acha que é bonitinho daquele jeito você acha que é fofinho com ratinhos cantando meu irmão sem falar na americanização de alguns deles né a própria Mulan ela é muito ela é totalmente mudada do conto chinês a a polêmica com a história da Pocahontas que ela é totalmente suavizada e romantizada porque não é assim na história na verdade exato então assim a própria a própria Disney roubou com o artista às vezes de uma forma ruim mas roubou né a própria a própria autora lá de Mary Poppins ela odiava o Walt Disney porque ele ela sempre achava que ele pegava as coisas e destruía elas botava tudo com musiquinha com coisinhas felizinhas e ela odiava e ela odiou quando ele chegou com o pitch de querer fazer uma animação de Mary Poppins sabe então assim roubar como artista tá nesse intuito de você pegar coisas que já existem e não ter medo de utilizá-las na sua mesa na sua campanha na sua na sua mesa autoral tanto é que depois que eu conheci Pathfinder eu eu peguei todos os deuses de Pathfinder e botei eles são os deuses humanos que os humanos cultuavam na segunda era pronto é isso porque quando era em D&D eu tinha muita dúvida e muita preguiça até de ficar peneirando quais deuses de Forgotten Realms eu ia utilizar de fato tanto é que a gente usou muito pouco a gente usou no máximo Pelor que eu acho que é deus de Greyhawk nem de Forgotten Realms e a deusa lá da sorte que a Jade utilizava como clériga da sorte só dois deuses que eu utilizei de referência de D&D no máximo os deuses olimpianos da Grécia Antiga que enfim tá ali pra todo mundo utiliza um pouco de mitologia grega em alguma coisa na sua vida então por que não e aí quando eu conheci Pathfinder conheci os deuses de Pathfinder fiquei maluco porque os deuses são muito legais e não somente legais mas ele incentiva a própria Golarion incentiva em utilizar versões diferentes daqueles deuses então por exemplo Desna que é a deusa dos sonhos ela para os elfos ela é vista como uma mulher branca elfa com asas de borboleta só que para Vastidão Moang que é uma uma cultura muito mais de fantasia africana Desna é vista como uma mulher preta de black e com asas de mariposa então a mesma deusa tem diferentes caracterizações em diferentes culturas de Golarion isso eu acho formidável então isso me incentivou muito de literalmente pegar esses deuses e fazer uma versão minha é Parasma por exemplo isso aqui é eu já posso já contar eu amo muito Parasma a deusa Parasma só que eu comecei a pegar referências minhas de animação por exemplo então Parasma eu penso muito em Parasma na nossa na nossa é nosso cenário muito pensando não sei se vocês já viram aquela animação Simba da Dreamworks não sei se o Vitor já viu já Simba nunca viu né então tem uma vilã nesse desenho que é uma deusa e ela foi é é inspiração fundamental pra pensar em Farage já do pirata então do ladrão é isso isso ah que é um planeta que é assim ela é meio estrela assim é já adoro essa menina é o maior fã nossa lembrei aqui tem uma mulher de cabelo curto é isso então a vilã desse desenho ela é muito inspiração minha pra Farage por conta dela ser essa figura meio etérea com os cabelos meio que envoltos como se ela estivesse dentro da água e ela mexe com constelações e ela cria monstros através das constelações então muito de Farage e de como ela cria Crepusculantes eu peguei disso e como ela e como ela interage com Hades por exemplo que é um deus grego né então teve até uma ilustração que eu mandei pra Andy e é uma artista ela pensou como que essa vilã de Simbad é encontraria o Hades e como os dois estariam juntos passando pelo tártaro são ilustrações fenomenais que eu fico muito isso é Farage e Hades total discutindo então como é que a gente vai fazer Andrômeda sabe é muito isso sabe então é roubar como um artista é justamente pegar várias referências de vários lugares que você já viu e criar algo só seu e e as pessoas às vezes não perceberem que é algo que é algo roubado é plagiado digamos assim entre muitas aspas é mas algo que fica único pra aquele cenário né acho que a gente pode falar bem mais sobre roubar como um artista por conta disso tudo que eu já falei né sobre como pegar referências e transformar em algo seu né pode falar ai mas é muito isso eu acho que uma coisa que tu falou tipo cara não tem um dia que eu não passe pensando em Tão Tão Distante porque eu acho que quando tu cria coisas é muito isso assim tu sempre tá pensando nesses personagens nessas criaturas nesse nesse mundo de alguma forma não sei como é que funciona para as pessoas que não criam coisas porque eu eu sempre criei coisas desde sempre então pra mim é natural é como respirar sim eu lembro que eu conversava com a Julia sobre isso porque o ato de fanficar pra ela é muito difícil porque ela não não exercitou essa coisa de criar de pensar em possibilidades novas para aqueles personagens ou enfim esse tipo de coisa e eu ficava cara é só pensar é só imaginar e tipo porque pra mim é muito simples sempre foi muito simples mas eu acho que como qualquer coisa na vida tem que ter o hábito e a repetição mas é isso você eu acho que é muito coisa de você consumir coisas e lembrar daquilo sabe e isso é muito sei lá quando a gente vê desenhos de pessoas ah as princesas Disney versão vitoriana as princesas Disney versão isso versão aquilo que são só os artistas pensando elas em cenários diferentes que eles viram por exemplo quando a gente vê um filme e pensa nossa mas esse personagem parece muito com a fulana de tal aí tu começa a pensar se fosse assim e aí que cria coisas novas ou você faz um desenho inspirado e que eu gosto muito dessas inspirações porque por exemplo foi uma série de desenhos desses que fez com que o André criasse tudo isso aqui sabe então é uma coisa simples que pode virar uma coisa muito grandiosa não grandiosa mas enfim pode para não assustar ninguém mas pode virar uma coisa totalmente diferente sim e que aí você vai consumindo as coisas e abraçando elas sabe pegando as coisas que fazem sentido para ti ou que você quer testar porque tem muita coisa de ai isso aqui é diferente eu nunca nunca fiz então quero fazer algo nesse nesse sentido mas para a questão de mundo assim eu sempre fui muito acadêmica eu gosto muito de conhecer as coisas e ler sobre elas então eu tenho poucas referências sim elas existem mas eu não costumo pegar tanto assim de animação e tal quando para o meu mundo eu sempre pego coisas do mundo de verdade sabe porque como ele é baseado em culturas que existem eu sempre ia nossa vocês verem a quantidade de pdf que existe no meu computador sobre todos os recantos do mundo e coisas muito específicas tem mas é porque é como eu funciono eu gosto de ler e eu leio por prazer porque é algo que eu gosto muito então eu leio e eu penso cara mas isso aqui eu gosto disso aqui e aí eu pego e eu penso como é que eu posso transformar isso para o meu personagem ou para a cultura que eu quero formar e como que isso afeta ele de alguma forma porque quando você está pensando em uma estrutura de livro por exemplo você pega coisas que fazem com que o teu personagem se mova ou faça alguma coisa então você pega aquilo para que ele haja no plot não sei se isso funciona no RPG também mas eu acho que uma coisa importante para se citar quando você está roubando como artista é que quando você está pegando coisas de cultura diferente da sua você tem que ter muito cuidado porque você tem uma distância e um conhecimento muito pouco sobre aquilo o que chega para a gente e quando a gente não pesquisa muito é muito diferente do que aquilo realmente quer dizer para as pessoas que vivem aquilo e tal então quando você pega elementos que você gostou de um lugar é muito importante você não subverter ele de um modo ruim sim porque sei lá tem coisas que a gente não entende quando a gente lê ou quando a gente vê porque a gente não faz parte de uma cultura de uma religião de algum lugar então para a gente aquilo significa algo para ele não então quando você pega aquilo e você põe num contexto que não é pode ser muito ofensivo para quem faz parte daquilo sim eu lembro que quando saiu o álbum novo da Taylor o como é o nome? o Midnight tem uma música que chama Karma e eu vi um post de uma menina eu acho que ela é asiática não me lembro mas ela estava falando como que a cultura subverteu ela simplificou tanto o conceito de Karma que a gente usa ele como se fosse uma coisa muito cotidiana muito simplista e que para ela na cultura dela e na religião dela é algo tão maior sabe e que quando chega na cultura pop porque é isso que a cultura pop faz ela plastifica as coisas para que elas sejam rentáveis ou ventáveis e tal e aí ela estava tipo assim ela não estava condenando a Taylor ou a música mas ela estava dizendo que cara isso aqui é muito diferente do que realmente é entendeu para mim é religião sim falou tudo Andy quando você um exemplo também eu sou muito interessado por exemplo em fazer mesas do Calimba RPG que é sobre fantasia africana muito interessante também em falar em fazer mesa eu esqueci agora qual o nome do RPG mas ele é sobre o nordeste como você de fato jogasse com cangaceiros e tudo mais então assim são temáticas muito boas mas eu por exemplo não me vejo narrando esse tipo de sistema porque eu não tenho muita voz de fala para poder recriar um pano de fundo um ecossistema nesses RPGs em que eu possa em que eu não tenho de fato essa proximidade com o assunto eu não vivo o assunto então eu posso acabar mimetizando e fazendo uma esqueci agora o nome uma paródia sabe sobre algo que realmente é muito mais significativo para um povo com o estereótipo o estereótipo que a gente viu ver aí repetidas de vezes isso é o cordel do reino do sol encantado é esse aí até as ilustrações do livro é como se fosse cordel é muito lindo o livro então assim é de fato temáticas que eu não me sentiria à vontade eu me sentiria muito mais à vontade se eu visse alguém narrando e mostrando de fato tipo alguém no nordeste realmente que tem mais a vivência que tem mais a sapiência daquele assunto e mostrando pra mim como é que é aquilo e me ensinando sobre um pouco daquela cultura então é por isso que eu vim até a Angie perguntar sobre o Bewang é por isso que eu vim até o Victor perguntar sobre a cultura célstica por exemplo o que a Angie falou também isso que a gente nem é de lá a gente só estuda a respeito é exatamente é muito do que o Victor pegou da vivência dele quando ele tava na Irlanda me fez referência sobre coisas que eu gosto então tipo eu só vi somente um episódio de Outlander só que eu sei que o Victor gosta de Outlander ele me mandou uma música sobre Outlander que combinava muito sobre a vibe do que ele queria dar pra personagem e eu entrei de cabeça eu fiquei eu conheço músicas que tem essa vibe e eu fui olha só escuta essa música aqui Victor de uma série que eu assisti que eu gosto muito que é o The Last Kingdom e mandei pra ele e fiquei nossa realmente tem até a mesma vibe então assim eu consumo muita coisa o Victor também consuma as coisas dele e essas coisas juntos vão criando o nosso repertório pra poder criar o nosso cenário eu até botei aqui ó essas imagens aqui galera foi o que me inspiraram a fazer Tão Tão Distante eu lembro do dia em que eu mandei pra Julie imagina que foda fazer um RPG disso aqui não sei se vocês estão vendo aí na stream tá aparecendo tá aparecendo ó essa Mulan foda essa Pocahontas a Jasmine isso aqui me inspirou horrores só só essa imagem da Bela me inspirou todo o plot deles e a Fera era um dos vilões aí a Bela conseguiu passar ele pro lado dos mocinhos e eles começaram a trabalhar juntos sabe isso aqui me inspira horrores isso aqui isso aqui essa Branca de Neve aqui é dessa é assim que eu imaginei ela um monte de anão puta cara que ele meteu a porrada em vilão sabe é isso aqui que me auxiliou quem quiser procura por Artem Miaznikov é esse artista aqui e trouxe a vida põe no no chat o isso vou pegar o link é vou pegar aqui o link pra vocês terem como referência foi esse artista aqui que pensou como seria legal se tivesse as pessoas dizem fossem guerreiras fossem personagens de BDS e tudo isso aqui me inspirou horrores até a menina da precisa do sapo é isso aqui mano puta merda puta merda amo amo Malévola eu já gosto muito pra mim é uma das minhas vilãs da Disney preferidas e já botei ela como um epicentro de uma das maiores calamidades de Tão Tão Distante a Branca de Neve está mais para a Branca de Wei ela afunda o nariz no Wei dela tão muito cocain mas é isso essas são as minhas grandes referências de Tão Tão Distante e aí o resto é a história né então é esse o lance entendeu Vitor porque a gente tem que roubar como artista essa frase resume bem como que a gente foi roubando e criando algo próprio será que a gente vai conseguir falar dos três tópicos eu vou tentar vamos sintetizar vamos aí vamos passar aqui para os outros tópicos aqui três coisas importantes na hora de criar cenário próprio coisa que eu costumo muito falar quando eu falo de Tão Tão Distante são esses três aqui que é o Tom Escala e Contexto por que que Tão Escala e Contexto se você quer criar algo rápido algo que realmente realmente você está ali no calor do momento e você precisa criar algo ali na lata pensa nesses três tópicos sabe ou você está ali com seus amigos você quer criar algo ali rapidinho um mundo genérico de fantasia medieval sabe pensa nesses três tópicos Tom Escala Contexto por que que eu penso assim Tom é justamente que tipo de mood que tipo de tom narrativo você quer que o seu cenário tenha um exemplo do 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 Tão Tão Distante eu queria que de fato fosse um um cenário em que eu pudesse abranger de vários tons de narrativa diferente mas o primordial deles era contos de fadas medieval fantástico no seu melhor high fantasy possível só que aí por exemplo depois da queda eu mudei um pouquinho o tom ainda estamos no mesmo Tão Tão Distante só que a gente está num tom de narrativa muito mais gótico muito mais de investigação de crise política né é por isso que o Vitor se empolgou bastante com a parte mais é é autoral de como que essa campanha está se desenrolando porque eu pensei justamente eu quero que essa campanha por mais que a gente esteja no mesmo cenário eu quero que ela tenha essa vibe aqui gótico investigação mistério coisas mais creepy acontecendo coisas que não dá pra explicar muito ao certo esse angst de você tratar com personagens e romances que acontecem mas ao mesmo tempo não acontecem sabe tudo isso é um tom muito diferente do Cores do Fogo ir pra cadeia ou não oi ir pra cadeia ou não nunca sabemos se irmos pra cadeia em todo episódio exato exato então assim é um tipo de vibe de mesa muito diferente no Cores do Fogo era aquilo de é todo mundo amigo todo mundo do bem sabe pode fazer cagada mas depois tá ali tem até uma mãezinha ali pra poder abraçar dar uma bronca mas depois abraçar exato então é uma é uma campanha muito mais wholesome né muito mais tipo de abraçar de ser amigos de criação de família né enquanto que depois da queda ela é muito mais cinza né uma coisa que a Andy me pediu na 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 sessão zero de depois da queda foi eu gosto eu quero ver personagens com tons de cinza que não são necessariamente bons nem necessariamente ruins eles fazem coisas que podem ser boas e ruins sabe dependendo de como é o contexto de como onde eles são inseridos então roubar um túmulo roubar um túmulo então foi algo que já foi pré-determinado na sessão zero a gente queria fazer mais acinzentado essa campanha é por isso que o tom é muito importante você entender primeiro qual vai ser o mood dessa campanha né aí por exemplo a escala o quão grandioso e épico esse cenário é essa parte aqui que pega muita gente porque a galera quer fazer um negócio muito épico mas às vezes não tem muita tá estendendo demais o braço onde não consegue alcançar sabe é é importante você pensar qual vai ser a escala do seu cenário é um cenário de crise política beleza então quais reinos quais estados países estão envolvidos nessa crise política você começa a criar um panorama do quanto que as ações dos seus personagens ou o quanto que as ações dos NPCs dos personagens inseridos nesse contexto impactam aquele mundo né por exemplo se você já vai colocar um dragão como um vilão você tem que pensar que impactos um dragão causa no ecossistema é uma besta fera enorme que cospe fogo tem asa tem escamas ninguém perfura aquele sujeito ele tem uma cauda que tem um balaço ali que pode destruir prédios inteiros ele quer tesouros então se você botar um dragão vermelho ancião na parada ele vai mudar o ecossistema inteiro da sua campanha são essas perguntas que você vai fazendo né quando eu pensei eu quero que a malévola seja o epicentro do problema aí você vai vai pro desenho da 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 bela adormecida a filha da puta vira um dragão e ela é uma feiticeira e ela causa impactos absurdos na vida de uma pessoa então tipo e e esses impactos na vida de uma pessoa causam impactos em um reino inteiro porque ela é herdeira desse reino então tipo pensa nesse nesse contexto e passa pra 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 sua pra sua campanha eu quero trabalhar com um vilão que é um grande vampiro que é um arquivampiro que tipos de impactos um vampiro causa numa sociedade ou por exemplo eu quero que a minha campanha seja somente um lorde filho da puta ele é uma pessoa um ser humano mas ele tem poder e esse poder corrompe demais tudo que ele toca esse é o tipo de contexto esse é o tipo de escala que eu tô fazendo ou por exemplo caso você queira começar pequeno um lorde de terras ou um ogro que tá acabando com uma fazenda é esse tipo de contexto que é importante de escala que é importante você dar pra sua campanha né é vitor você tá rindo aí mas eu quero saber de você vitor sim é o que que você pensa sobre escala de um rpg a escala que você queria dar pra sua campanha qual era o nível de escala vamos lá vamos começar então é é algo que é uma coisa tipo assim eu entendo que começaria pequeno mas o as 15 páginas é uma coisa que eu escrevi porque eu não escrevi tipo assim é as 15 páginas que eu escrevi foi tipo assim é o folclore do mundo né porque eu escrevi em inglês né então traduzindo seria tipo a lenda né é a lenda do mundo então é é é contando como o trem foi criado como seria mas é uma coisa que seria poderia ser muito grande muito muito épica de de tipo a grande batalha que aconteceu 10 mil anos atrás e essa é a verdadeira história e tudo mais mas se fosse se fosse viver a história ou as histórias da aventura seriam coisas mais simples mas e mas eu eu sinto que chegaria no momento em que eu gostaria de chegar naquele ápice sabe de algo grande tão grandioso quanto essa descrição que eu fiz nessas 15 páginas eu eu gostaria de poder viver coisas se eu transformasse isso até porque na minha cabeça ela esse mundo começou quando eu tinha 13 9 dos 9 aos 13 anos como uma brincadeira de criança e foi vivendo comigo até então pra virar um livro alguma coisa assim e agora que nossa podia com esse meu outro amigo que eu jogava RPG com ele que eu falava assim por que você não joga nesse mundo né e porque com o Savage Worlds você pode criar as suas raças né tem a customização eles tem tipo assim ah criei a sua raça você faz isso pra criar isso 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 então tipo assim no meu mundo tem eu tenho eu tenho cinco raças que são que eu chamo de anjos sereianos humanos elfos e anões então tipo assim eu criaria essas raças em vez de pegar as raças prontas tem e aí iria construindo dentro dessas mas aí é vivendo isso nessa história sabe e e daí reinificando vendo como as coisas vão então eu poderia começar pequeno mas eu queria ir crescendo até ficar essa coisa de como como em Savage tem essa dinâmica como controlar exércitos sabe porque eu não sei se em Pathfinder e em D&D tem mas em Savage Worlds porque eu já vivi eu já vivi tem sonhos eu já vivi sessões com isso eu sei que tem dinâmicas de controlar é batalhas grandes sabe que daí você rola pra controlar batalhas grandes chama Mass Battles e e como que fica mas eu queria ter ter essa oportunidade sabe tipo assim não você tá no meio de uma grande batalha você tá no meio disso então ir crescendo mas tem esse potencial épico porque a história é uma coisa muito grande mas não tem problema começar pequenininho mas é um mundo é um mundo inteiro e é justamente isso que também me assusta porque eu fico pensando eu fico pensando que eu preciso muito mais antes quanto mais eu falo sobre isso melhor fica de começar aos poucos mas eu ficava pensando que eu precisava ter o mundo inteiro por exemplo eu como eu escrevi a lenda a lenda principal do mundo eu fico pensando que eu tenho várias outras lendas já escritas porque como que eu vou jogar um jogo com vocês e daí o personagem vai falar alguma coisa e aí eu putz isso aí é uma lenda e aí eu sei lá eu não tenho uma lenda aqui de psiquei eros que se apaixonam isso e aquilo sabe e uma coisa assim desse tipo e eu fico tipo assim nossa eu não tô pronto pra criar um mundo e aí eu caio nas minhas falácias de obsessivo que precisa ter tudo perfeito aí eu me desmonto aí eu sabia ele que um monte de coisa que acontece no cenário foi tudo tipo na lata por exemplo a Rhaenyra acha que a Rhaenyra nossa eu vou criar um super plot com droves embaixado eu criei na hora durante o jogo cara a Rhaenyra não existia você só pensou ela vai vestir um terninho né é isso a personalidade dela terá se baseia num terninho vi um filme que tinha uma mulher com terninho achou legal é isso é isso é isso eu só fui ali name generator botei draw names Rhaenyra opa bora é isso então assim é o que o mud pud falou aqui é a questão de ter muito poder é o quão essa pessoa quer te ferrar com esse poder é sempre importante você pensar que se você vai inserir um elemento como é que esse elemento vai afetar as pessoas que vivem nesse mundo então uma coisa muito fácil de pensar é em magia você vai pensar em é você vai pensar em medieval fantástico medieval fantástico tem magia o quanto que essa magia afeta esse mundo tá essa pergunta é muito importante o quanto que essa magia é acessível para as pessoas como é que as pessoas percebem magia uma coisa é a pessoa ver que ele estudou muito então é um mago mas o quanto que a pessoa sabe sobre magos o quanto que aquele mundo o quanto que aquele mundo é moldado por magos sabe uma coisa que eu penso muito e que acontece então tão distante é que existe o mago Merlin da espada da lei tem o mago Mickey que é o grande arquimago que meio que utilizou muito do seu poder para poder fazer com que as criaturas animalescas pudessem ter sem ciência pudesse ter fala e pudessem construir as suas comunidades e é por isso que hoje existe o Robin Hood raposinha existe sei lá o dentinho porque teve um mago que moldou isso nos animais e fez com que eles ganhassem sem ciência então assim é você vai fazendo essas perguntas e você já tem algo meio que preconcebido e quando você for jogar você vai mudando e modificando isso no decorrer do caminho é ali ela anda falando é aí você responde o que dá e anota para não esquecer exato exato é exatamente isso olha o Sali está aqui e aí Sali também dá de boa para falar que você ainda não sabe mas vai responder fora da sessão exato exato você não precisa ter todas as respostas na ponta da língua sabe tem muita coisa que você pode simplesmente falar depois a gente pode elaborar isso junto sabe é é muito disso mesmo é muito disso então voltando voltando aqui é a escala o quão grandioso e épico esse cenário é você pode fazer essas perguntas para você você pode fomentar e escrever sobre elas mas não fica pensando muito sobre isso e deixa que o jogo responda por você durante as sessões porque cenário próprio cenário próprio é uma grande diferença entre você criar um cenário próprio e você criar um cenário e você desenvolver a partir de um cenário já existente como Golarion ou Forgotten Realms é que no cenário próprio os protagonistas vão ser sempre os jogadores sempre então de alguma forma o backstory deles a história deles precisa movimentar também a campanha então não adianta você ficar tipo uau mas eu crio aqui uma lore muito foda e tal mas elas não conversam direito com os jogadores então pouco interessa para eles saber dessa lore sabe se não mexe com eles se não mexe no personagem deles se de fato não faz uma problemática para eles resolverem sabe uma coisa que por exemplo eu costumo fazer agora quando eu vou narrar a campanha pronta é de fazer com que algum vilão algum alguma pessoa importante da campanha seja conhecida ou seja uma problemática do personagem do jogador né então é isso é muito importante de você criar quando você for fazer uma campanha pronta né você vai pensar tipo esse esse cara aqui que é um vilão ele já pode ter dado problema na vida da jogadora vamos botar ele aqui ou tipo a jogadora falou a minha vila foi saqueada por um bando de mercenários e aí você fica ela não especificou que mercenários são esses sabe e você já começa a fazer tipo ó esses mercenários aqui pode ser essa trupe aqui de galera problema que tem na campanha pronto aí você vai criando em cima disso né e aí agora que entra no terceiro tópico é o contexto que é o que a gente vai falar agora qual contexto os jogadores são inseridos nesse cenário então essa é uma pergunta que o mestre tem que fazer para os players ó eu tenho esse cenário aqui ele é autoral ele tem essas possibilidades aqui joga as ideias para os players que tipos de personagens vocês imaginam nesse cenário que tipos de histórias vocês gostariam de de vivenciar nesse cenário né é por exemplo você Vitor você eu não lembro se você já tinha já a Lorna pré-estabelecida você já veio com querendo jogar de druida né não lembro agora eu antes ia jogar de bardo mas aí fizeram um bardo antes de mim daí eu daí eu caí numa druida aham aham caiu né te obrigaram te obrigaram sabe a classe mais difícil de jogar em D&D melhor coincidência da minha vida ó mas por exemplo é a Andy ela já já se sentiu meio que seduzida em jogar em jogar de monge por ter essa temática oriental né então você lembra que eu ia jogar de Ladina primeiro? olha aí você lembra disso? eu lembro eu lembro mas aí já tinha gente já querendo jogar de Ladina né? você seria a nossa lúcia eu ia que lúcia garota? a Jade Ladina desculpa não Paladina você seria a Jade? eu primeiro comecei a pensar porque tipo eu gosto do Ladina mas aí o arquétipo do monge pistola me chamou e aí estamos aqui exato 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 então vale muito de você sondar com os seus players que tipos de histórias eles querem viver eles querem viver um papel de nobreza eles querem viver um papel de eremita ou de pessoa que está sendo um acólito ou um mestre de armas que tipo de aventuras que tipo de vivências essa pessoa quer ter e a partir disso você começa a pensar no entorno né? assim que a Andy expressou a ideia de ah eu quero fazer uma monja pistola eu fiquei putz vou ter que criar vou ter que desenvolver um monastério né? perdão não queria te dar esse trabalho não foi um trabalho foi maravilhoso foi maravilhoso e aí sim a gente já começou a pensar sabe? em conjunto ah vamos criar sabe? o que que faz um monge sair do monastério pra estar se aventurando? sabe? o que que faz uma druida sair dessa florestinha pra entrar numa cidade pra se aventurar? eu acho que as duas pessoas aqui pegaram aventureiros que são realmente tipo por que que a druida estaria andando numa cidade? sabe? por que que ela estaria se encontrando com os players? sabe? são esses os tipos de contexto que você tem que fampicar um pouco pra você introduzir esses personagens aí também foi até o vídeo que eu mandei no grupo Vitor do XP2Lv3 do do menino que tava tipo narrando em Barovia narrando tipo sei lá Castle of Strade aí chega um player novo e bota o mestre Uggwe Uggfupanda inserido no contexto de Barovia velho tu quer conversar um pouquinho sobre isso Andy sobre como como os contextos precisam estar alinhados pra que a campanha autoral funcione ai não sei eu acho que tu precisa acho que eu preciso de uma pergunta mais específica tá como como foi pra você pensar em fantasia asiática num contexto que primariamente a galera pensa que é espada escudo dragões e magia como é que foi pra você pegar esse contexto e transformar passar pra sua personagem passar pra história eu acho eu acho que uma coisa que me incomodava um pouco no D&D era no D&D clássico é que o monge ele é simplesmente um lutador ele é sei lá eu acho que o monge do D&D ele é basicamente um lutador de MMA entendeu ele só toca e é isso eu como uma pessoa que gosto da cultura oriental eu sei que o monge em si ele não é só isso ele tem muito tanto que pra mim eu acho que o monge ele deveria ser uma das classes de religião igual o clérigo ou a ou a bruxa por exemplo e não de uma religião de ter Deus porque não necessariamente o monge precisa né porque tanto que mas é uma porque a coisa do monge ela é muito ligada ao místico e ao autoconhecimento de que você não só bate 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 e aí você medita dois minutos e aí você já virou uma pessoa melhor por isso que eu acho que isso é uma coisa daquela de quando o Kung Fu veio pra Hollywood e aí eles acharam super legal esses caras que batem muito forte e aí teve aquela aquela febre de filmes de Kung Fu e tal e aí trouxeram isso pro D&D pros jogos né de choques de qualquer coisa e aí meio que ficou só sobre isso e eu eu não queria que a minha monja fosse só isso eu queria que pelo menos o monastério dela ou a história dela tivesse uma mística por trás ela pudesse pensar a respeito e meditar e sabe falar com os mestres dela porque isso é muito coisa assim tipo que os ancestrais tem muito pra te dizer né na cultura oriental de que os mais velhos tem muito pra te ensinar e tal você também tem muito que aprender e aí a gente bebe um pouco da fonte de Kung Fu Panda também ou você vive o presente e aí era meio que isso eu não queria que ela fosse só bater por bater eu queria que ela por mais que ela fosse uma monja pistola que fica com raiva muito fácil ela tem muito essa questão do interior dela né que ela é muito conflituosa consigo mesma e tal e isso debate questões de toda de sei lá de toda vida dela e de tudo que ela viveu né no contexto que ela viveu também de ser um lugar que por mais que fosse um lugar de aprendizado também tinha muito preconceito porque ela não era uma menina dali então ela sofreu muito e por mais que fosse um lugar pra paz ela era a pessoa mais conflitante dali e ela e ela só queria sair dali porque aquilo era o mundo dela e ela queria conhecer mais do mundo tanto que uma pergunta que eu me fazia era será que a Kai queria ser monja porque ela virou monja porque ela vivia no monastério mas será que era isso que ela queria na vida dela exato na verdade ela queria ser uma princesa estilista sabe com muitos vestidos sim futuro dela e aí por mais que ela não quisesse o destino veio e disse você é o dragão guerreiro você não gostando ou não exato você vai ser exato eu não sei se isso responde a tua pergunta de alguma forma eu só devaniei aqui não respondeu respondeu que disse muita coisa importante sobre a cultura dos monges ensina até mesmo porque existem vários tipos de monges diferentes existe o Shaolin que é mais de fato o combate tem o Maizeng que de fato é mais paz interior existem vários tipos de monastérios com tipos de tradições monásticas é isso aí então isso eu também queria trazer muito e é meio que uma injustiça você pensar que ah monges não funcionam em medieval fantástico porque como assim um monge socaria um dragão pode-se eu quero ver um monge socando um dragão com o poder da mente dele sabe só a druida que pode bater em dragão é só a druida porque a elfa pode bater no dragão o coitado do monge que veste laranja não pode exato exato e isso aí é uma puta patifaria de que é uma puta patifaria eurocentrista de que somente existiu a Europa medieval a Ásia medieval não existiu sabe o Japão feudal não existiu sabe então assim é é é muita patifaria você pensar que as coisas não podem coexistir né tanto é que tem até um meme sobre isso de que se você pegar o período certo você consegue botar um cowboy um samurai um lord inglês e um um quanto é mesmo é um cangaceiro um cangaceiro vamos botar assim no mesmo no 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 e vai fazer sentido porque eles estão no mesmo período histórico sabe então não tem essa de de ai mas porque não faz não faz sentido não faz sentido faz muito sentido somente estava em países diferentes sabe esse argumento fez o menor sentido cara tu tá num mundo em que gnomos existem exato tu quer tu quer ditar o que de regras nada disso aqui faz sentido exato exato nada faz sentido cara quando quando você me provar que dragão existe sabe que dragão cuspiu fogo e teve magia aí sim você vem falar comigo ele existe a critério de de stop porque ele é o animal do dele ele e o dinossauro e o dinossauro sim sim é Vitor tu quer ilustrar um pouco mais sobre esse tópico de contexto de contexto isso acho que não acho que a gente falou tudo né menina sim sim galera também tem ruja com druida por conta disso porque tipo ai mas eles não vivem em cidades eles não podem pegar metal e daí e daí vocês sabem que druida era a fonte principal das culturas celtas eles eram os grandes sacerdotes de lá exato eles não viviam em comunidade exato cara se você vai pensar em figuras de poder você tem que pensar também em figuras religiosas xamânicas ou célticas em que eles utilizavam essas pessoas e elas possuíam sabedoria possuíam conhecimento as vezes até botânico medicinal sobre como cuidar da comunidade como fazer com que ela prosperasse então esse lance de você eu acho que isso é aquilo da diminuição do que tu conhece por druida por exemplo que é só o que tu viu sei lá numa série que não tem nem contexto nem uma pesquisa de fato exato estereográfica sobre druidas exato então é só ah mas esses foram os druidas que eu conheci tá mas os druidas não são isso sim exato ou quer trabalhar o druida como se fosse um vilão do tipo ah é a bruxa que fica isolada no meio do pântano fazendo mandingas e papapá e transforma ela como uma coisa a ser extirpada e não algo a ser entendido e abraçado como algo a ser vivido né então ah ah muito disso ah muito esse preconceito com monge com druida é muito ah ah uma visão fechada sobre como você visualiza percebe uma história um cenário né então ah acho que é isso é ah tom escala contexto quando vocês forem pensar qualquer coisa pra qualquer cenário gente pra qualquer é tipo sci-fi faroeste pensa nesses três que já é muito sucesso pra vocês imaginarem um cenário próprio né ah e aí agora dicas pra você desenvolver o seu cenário próprio isso aqui eu já vou ser mais sucinto mais rápido ah a primeira começa a pequena expandir aos poucos né foi o que eu fiz com o Tão Tão Distante por exemplo por mais que eu já tenha criado um mapa onde já tinha já Beyoang Olimpo ah Versalhes papipipopopó vários reinos ali eu só tinha duas linhas ah inscrito de cada um daqueles reinos quando eu comecei a mestrar Tão Tão Distante é eu só tinha isso eles existem ponto mas de fato trabalhar começou justamente com a a o povoadinho a comunidadezinha que deu nome a esse canal a esse canal porque pra quem não sabe Guilda dos Gatunos é de fato uma guilda e Tão Tão Distante que a gente não pega o nosso pagamento tem vários meses exato que só três pessoas fazem parte da guilda de coração todos fazem exato então assim a Guilda dos Gatunos como que realmente era a minha primeira ideia inicial pra começar a Mesa das Cures do Fogo e antigamente se chamava Guilda dos Gatunos era de vocês jogadoras entrarem nessa guilda que era a guilda do Robin Hood e vocês fazerem missões pra ele sim e aí depois disso vocês poderiam até tipo ah ou conseguir uma parceria ou viver suas próprias aventuras eles liberariam vocês começou nessa ideia e a Guilda dos Gatunos ela ela é uma vilazinha que o próprio Robin Hood construiu no meio da floresta de Sherwood né que eu peguei justamente eu bebi muito de Robin Hood da Disney pra poder fazer essa comunidade é uma comunidade tipo pacata com animais outro formofizados vivendo ali um outro viajante passa por ali porque é meio que ponto de encontro né pra você cruzar a floresta de Sherwood é legal você passar na Guilda dos Gatunos né e a Guilda dos Gatunos era isso era uma guilda que o próprio Robin Hood criou após ele ter vencido o Príncipe João né após o Rei Ricardo ter dado o aval pra que ele continuasse as suas gatunagens de forma lícita né e depois a Guilda dos Gatunos virou aquela aquela Guilda aquela organização em que trabalha meio que pra armada meio que pro ela é meio que independente mas eles estão ali pra poder fazer alguma coisa meio Black Ops sabe meio que tipo tá nem todo mundo precisa saber disso mas vai lá e faz sabe e o Robin Hood se especializou nisso começou nisso e hoje em dia ninguém mais fala de Robin Hood mas vamos voltar a falar o que eu estou com saudade do Dentinho eu estou com saudade do Dentinho a solução tão poderosa que eles ficaram pra trás e André tem que fazer ele tá viajando lá pra Maçã Negra pra gente começar com ele e a gente faz tudo na lei né exato então assim o começar pequeno pra expandir os poucos começou assim eu comecei justamente focando no Robin Hood em poucos personagens ali habitando e no Dentinho que era justamente uma um personagem autoral já puramente inspirado no Robin Hood mas com uma alma mais doce com um intelecto mais simples que tá ali disposto a ajudar e tudo mais né e e é mais um personagem meu que eu invento que eu boto nome no diminutivo e é uma característica física dele sabe então parabéns André você manja muito de nomes vulgo metadinha que é o Goblin que só tem metade do corpo mas metadinha é incrível beijo metadinha é incrível mal conheço já considero pacas as pessoas de Carioca né eles moram no nosso coração exato exato então então começou assim e é a dica máxima que eu dou pra vocês é comecem pequeno comecem numa cidade pacata comecem num vilarejo que tem problemas simples do tipo o fazendeiro tá perdendo as ovelhas vamos lá ajudar o fazendeiro com as ovelhas e putz é um ogro o ogro tá comendo as ovelhas vamos ter que lidar com esse ogro sabe coisas pequenas que fazem sentido pra uma missão de level 1 por exemplo né exato missão level 1 é cataflouro no mato não adianta você chegar com o personagem que já matou dragão já fez aquilo então aqui a campanha é level 1 então você tem que ir galgando essas essas expectativas né e aí você expande o mundo a partir do background dos seus jogadores né é a Angie fez ali começou desde o início desde a sessão 1 ela era de Bei Wang então eu já fiz um pouquinho de Bei Wang Bei Wang existe lá já tem ali algum contexto por conta da Angie sabe um dia que eu quiser ir pra Bei Wang a gente já começa a trabalhar melhor juntos e assim por diante sabe aí depois aqui subverta experiências muito conhecidas isso aqui o o isso eu tava com dúvida o que que seria por que isso aqui eu disse aqui o o tema do as as ovelhas fugiram as ovelhas estavam sumindo e era culpa de um ogro obviamente a gente vai pensar ah o ogro tava com fome ele queria comer as ovelhas e vamos matar esse ogro malvado por ter comido as ovelhas do fazendeiro só que aí na hora que você chega pra poder é é conhecer esse ogro esse ogro na verdade ele queria ser um fazendeiro também ele só tava pegando outras é ovelhas e falou elas são minhas agora eu vou é é controlar elas e fazer novas ovelhinhas e depois 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 eu devolvo só que ele não explicou porque ele não sabia falar o comum entendeu entendeu o a a a subvertência aqui o 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 pega clichês e repagina eles exato e e assim você cria um plotzinho mais diferenciado que fica nossa então era por isso que ele tava roubando as ovelhas sabe é eu tenho que fazer muito isso porque eu trabalho com contos de fadas né então muito dos contos de fadas todo mundo já conhece o final todo mundo já conhece o que acontece mas tem coisas que eu preciso subverter pra criar curiosidade e também criar uma comoção com vocês né é acho que o melhor exemplo que eu posso dar é o exemplo da Rapunzel e todo mundo conhece a Rapunzel a menina batuta que fica na torre que tem cabelos longos maravilhosos então é só encontrar a torre que na torre vai ter a Rapunzel e a Rapunzel a gente dá um papo e salva ela né foi basicamente o que o que teve de plot nas cores do fogo quando eles tiveram que pegar essa missão de salvar a Rapunzel aí né tem toda essa mística envolvendo a Rapunzel presa numa torre o que eu pensei cara não vou fazer com que ela esteja na torre e digo mais a torre vai ser um mímico gigante nossa eu nunca superei a torre mímico esmagada eu estou até hoje esmagada naquele mímico gente então assim pior é que o cidadão o mestre ele faz qualquer coisa ser um mímico faz até tempo que eu não tenho um mímico então gente é isso saudade de mímico mas essa foi a subversão que eu pensei vou fazer eles acreditar que de fato ela está numa torre porque é o que as pessoas pensam quando imaginam a Rapunzel vamos buscar a Rapunzel encontrar uma torre nossa vamos encontrar a Rapunzel agora é isso acabou que assim que eles chegaram ali perto a torre acordou e começou só a batalha sabe é foi uma batalha tão intensa eu até botei uma trilha sonora de de Shadow of the Colossus porque foi de fato o maior é é é que eles já enfrentaram assim de longe o maior boss não teve nem dragão que bateu esse boss é porque foi literalmente uma torre sabe então foi muito legal ver a cara de vocês é é vendo a a torre acordando e vocês estão aqui batalhar contra ela sabe é é isso que eu falo sobre subversão você pega algo que pode ser é muito conhecido muito comum muito lugar comum muito clichê e você muda um pouquinho e mostra putz nesse cenário as coisas acontecem assim sabe é eu citei o o o o lance da do ovelha mas isso pode acontecer em qualquer coisa tipo é no meu cenário meio elfos são muito bem vindos mas em beiuang em arendelle meio elfos não são bem vindos eles são muito mal vistos porque tanto beiuang quanto a arendelle não se bicam eles não eles tem eles tem ali os acordos de paz e tudo mais mas é um acordo muito tênue porque é justamente de de uma rixa de gostar ou não de dragão os galera de beiuang ama dragão sabe yay pro dragão galera de arendelle odeia dragão que é mais que dragão que se foda sabe então muito bom a Kai ser dragão e meio elfos exato então assim como é que você subverte algumas coisas é é num num background de um personagem né a Kai nascendo é sendo meio elfa e estando num lugar onde ela não se sente bem vinda né e essas coisas são interessantes de serem trabalhadas ou por exemplo a Lorna e é ela ele falou ah eu quero que a Lorna tenha esse nome por conta disso 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 mas aí eu já até eu até tinha mandado um o pitch pra ele tá mas se e se a Lorna e se esse não for de fato o nome dela se for de fato um outro nome que ela perdeu e que de fato e que Lorna virou esse nome pra ela aí pô legal vamos trabalhar nisso e aí mesmo o Victor sabendo tendo ciência de que Lorna não é o nome da personagem dela ele ainda se surpreendeu porque ele não perdeu somente o próprio nome ele perdeu o nome da 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 garotinha que ele gostava perdeu o nome dos pais sabe foi foi essa bola de neve que criou essa subversão então subverta experiências muito conhecidas se a parada é muito clichê tenta dar um toque a mais pra que ela não seja tão clichê porque é é ainda mais quando uma pessoa é muito burra velha de RPG ela vai tipo ah esse monstro aqui eu sei como ele se comporta ele faz isso 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 beleza então subverte pra ver ele quebrar na cara sabe é mais ou menos essa a ideia de subverter experiências e faça os jogadores coautores desse mundo é todo esse papo que a gente já falou durante essa live faça com que os jogadores te auxiliem na criação desse mundo você não tá sozinho na criação desse mundo ele pode ser o seu cuti cuti você criou deu os primeiros passos mas saiba que esse mundo vai ser vivo porque ele tá na mão dos jogadores e eles vão ter ação e gerenciamento em cima desse mundo e que tá tudo bem e que é maravilhoso isso é chuchu beleza isso Andy tu tem alguma consideração sobre esses três últimos tópicos que foram citados de começar pequeno subverter experiências e fazer os jogadores coautores acho que é sempre bom começar pequeno qualquer coisa não seja megalomania então tudo bem se for meio bosta no início é sempre meio bosta no início então obrigado obrigado Andy continua é porque assim teve até uma coisa que a Julia mandou aqui no chat mais cedo que ela falou tipo mas eu quero que seja perfeito logo de cara e aí como é que se lida com isso é mas é é isso a gente sempre quer que as coisas sejam perfeitas e incríveis mas elas talvez não sejam e a gente tem que estar preparado eu acho que é por isso que a gente começa pequeno e com os nossos amigos porque a gente sabe que eles vão estar pegando na nossa mãozinha e vão dizer cara tá tudo bem por mais tu não conseguiu falar tu não conseguiu mestrar e tá tudo bem por mais que eu não tenha o interesse de mestrar eu sei que se eu mestrasse seria em um ambiente muito é acolhedor que nem nós fizemos com a Júlia por exemplo e com a própria Júlia Júlia e Júlia aquele filme que a Júlia fez aquele one shot pra gente de Pokémon e a gente tava lá e no final a gente fez tudo que ela pediu pra gente fazer porque a gente sabe que é muito difícil também não faz muita pergunta porque sabe que não tem as coisas prontas e no final a gente fala cara foi legal olha acho que pode melhorar isso aqui mas foi uma experiência porque é isso a gente tem que não pode criticar horrores a coisa pra pessoa nunca mais querer fazer aquilo é se ela já tá tentando fazer né então é bom é mesmo é me verter eu sou uma pessoa que eu não gosto de clichês então sempre se me ver por mais que seja uma coisa muito conhecida faça algo diferente é legal mas clichês são bons também clichês movem muitas histórias eu ouvindo você falando que eu não gosto de clichês mas eu boto um baile de máscaras ai meu deus tem um misterioso ai meu deus um homem de máscara querendo falar comigo pera isso é uma valsa que homem cheiroso mas é no em rpg e tal eu sou muito mais de boa pra viver clichê porque é uma coisa muito mais tá todo mundo brincando aqui então a gente vai fazer clichê mesmo tipo kids on bikes era clichê atrás de clichê e a gente se divertindo do clichê ali porque é divertido e tal ninguém tá tentando fazer uma coisa épica que nunca foi feita antes e tal mas pra consumir coisas assim tipo filmes livros e tal eu já sou um pouquinho mais chatinha com isso apesar que clichês são muito bons também gente vamos consumir clichês sim mas não só clichês isso e qual é o último tópico? é... dos jogadores serem co-autores do mundo até hoje eu quero saber como é que eu fiz maçã negra sem maçã negra se eu só eu não faço nada a gente panpica horrores eu nunca sei as coisas que o André tira pra fazer as coisas é sempre um pisté mas é isso cheguem com o mestre de vocês e façam perguntas e se um dia desses eu cheguei com o André porque apareceu na minha cabeça aí eu falei como é que é o namoro da Catarina com o Dentinho é... foi maravilhosa essa pergunta porque a gente nunca viu ele juntos né a gente só viu no aniversário do Dentinho que foi uma uma sessão pro André também que a gente quis dar presente pra ele e tal mas a gente só sabe que ela é namorada do Dentinho aí enfim coisas que não interessam ao público ótimo mas que às vezes não interessam de alguma forma sim e a autora e a e a player que queria saber como é como é a vida simples deles sim aí aí eu volto quando você fez essa pergunta eu volto pra esses três tópicos aqui do meio o tom qual é o tom que eu dei pra esse namoro do Dentinho com a Catarina eu busquei referências de desenhos da infância com animaizinhos fofinhos vivendo no campo aquele aquele desenho do coelhinho que eu esqueci o nome agora é oi aquele desenho do coelhinho que tu ah é peter pedro é pedro em português né pedro coelho pedro coelho enfim é é peter rabbit peter rabbit né é desenhos que remontam essa atividade de animaizinhos falantes vestidinhos sabe com roupinhas fazendo coisas amorosas uns pros outros né e eu já tinha já essa referência do Dentinho sendo uma uma criaturiazinha só de coração né ele é muito coração e e a Catarina ama esse lado dele coração então eu imaginei o tom eu já até imaginei o romancinho dele sendo desenhado igual o ursinho pu sabe então é é todo nesse tonzinho de aquarela sabe já já busquei esse mood pra esses dois aí depois busquei a escala o quão grandioso e épico é esse romance não é épico é das coisas pequenas do dia a dia dele chegando na 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 casinha dele e sentindo o cheirinho de de torta sendo feita aí encontra a Catarina fazendo tirando uma torta do forno ele amando torta de morangos e ele dando um beijinho no no rosto dela essa é a escala é a escala do das pequenas coisas do dia a dia e eles amam um no outro fazendo e o contexto onde que ele tá inserido nesse contexto justamente nesse cenário de tão tão distante então onde que eles se encontram o Dentinho às vezes ele vai até a casa das cores do fogo e encontra a a Catarina trabalhando ali pra elas como governanta aí depois às vezes ela vai até ele na 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 guilda dos gatunos pra poder visitar ele então eles são esses namoradinhos que ficam sabe se se falando escrevendo cartas é é o contexto de como eles se conheceram já até me me perguntaram isso né em game é e eu já dei também a historinha deles então essas três perguntinhas essa perguntinha que a Andy me fez me levou pra essas três pra esses três tópicos tom escala e o contexto de um romancezinho de dois personagens sabe e e foi fácil pra mim pensar por conta disso né eu pensando nesses três tópicos eu acho que a que a criação de qualquer coisa demanda tempo também porque você vai pensar em coisas pequenas muito simples sim tipo um romancinho de NPCs e talvez isso faça diferença pro seu mundo talvez não faça talvez não faça depende do que tipo de de storyteller você é mas mas eu gosto então tipo eu vou passar muito tempo pensando em coisas pequenas e isso te ajuda a dar profundidade pro teu mundo sabe pensar como é o mercado local como é que as pessoas como é como é que o dinheiro funciona e tal coisas tipo isso é muito criação de mundo mesmo quando tu vai pesquisar os autores quais são as dicas que eles dão quando eles estão formando mundos eles sempre falam tipo conheça o seu mundo sim saiba como ele funciona das grandes coisas questões políticas questões raciais questões a pequenas coisas como as pessoas se dão bom dia no no mercado como é que é o romancinho deles e tal exato e teve esse também quando um NPC que a gente criou pra Kai era a senhorinha lojista que faz roupinhas e porque tipo a gente tava pensando porque a Andy jogadora ama vestidos ama sabe moda então ela pesquisa muito isso pra Kai só que a gente pensa ela é uma monja pistola ela realmente se interessaria por roupas e tal por moda e aí tipo às vezes não tem que fazer sentido gente sim claro mas tipo a gente ficou ruminando isso e aí eu mandei ideia às vezes nos dias de folga da Kai ela ia até o comércio local e ela ficava de tititi com uma senhorinha que fazia kimonos fazia roupinhas e ela às vezes virava modelo enquanto elas conversavam fofocavam e tudo mais então virou uma lorezinha muito ínfima e que depois quando eles visitaram a gente visitou Bewang ela tava lá e foi uma maior alegria pra Andy quando quando pôde visitar ela e já tinha tipo assuntinhos entre elas sobre o que conversar porque a gente já tinha fanficado sobre o que elas conversavam antes sabe quando ela era criança então então coisas assim cara ajudam muito a você pavimentar um cenário próprio é por isso que a gente fica falando não mas eu não ajudei nada ajudou porra me bate não que agressividade é isso sim é isso é isso e você Vitor quais são os seus três centavos sobre esses três últimos tópicos começar pequeno sobre ver experiências e faça os jogadores co-autores primeiramente acho que eu preciso aprender acho que eu preciso aprender isso e eu tava quase desassociando aqui ao mesmo tempo que eu tava na conversa eu tava tipo pensando no no meu cenário e como fazer e coisas do tipo ao mesmo tempo que eu tava pensando em pegar uns shots e começar por eles que eu sei que isso é muito válido também que também é uma outra forma de começar pequeno mas eu acho que começar pequeno é muito muito válido a gente começou nos arredores de pensando pensando em nas cores do fogo a gente começou em Sherwood daí a gente foi pra Dente de Leão de Dente de Leão a gente começou descendo por um túnel né pras montanhas ígrio e daí a gente foi atrás das crianças mas tudo isso era ali por perto e agora depois da queda a gente começou pegando um trabalho em Maçã Negra e desceu pra Cidadela dos Algozes onde a gente tá investigando o passado de uma personagem de dois personagens né mas um tá estudando porque ele é nerd e a outra é bad girl e a outra é bad girl e então acho que nos dois a gente começou pequeno mas o mundo vai se abrindo né ele vai se expandindo aos poucos é então acho que é interessante poder ter esses dois paralelos e e as minhas outras experiências também com com as outras mesas autorais que também começaram é aos poucos né elas começam numa cidade em algum lugar que foi o que o pessoal falou né colher flor é é é é o ogro é um problema na taverna próprio critical role né começa é se vai conhecendo numa taverna que é um um trope muito conhecido de início e no final tá derrotando uma cidade em um outro plano né uma cidade de carne em outro plano tem aí que eu falei pra Andy esses dias sei lá três dias atrás a gente tem que terminar a guerra dos dragões depois da queda super massa não quero que acabe quanto mais passa mais eu gosto mas a gente ainda tem que acabar a guerra dos dragões que tá prometida aí nessa profecia de dragão guerreiro é inclusive André se você quiser passar do nível 10 no depois da queda você se senta à vontade ó vamos lá assim eu quero viver os dois ao mesmo tempo tudo junto e assim então esse crescer aos poucos é bom mas até porque pra gente se afeiçoando e o tópico do meio é qual? ah subverter é interessante porque daí a gente não a gente pode até esperar alguma coisa mas de repente vai pra pra uma outra direção e isso é é muito legal porque é do campo do inesperado então acho que é em em psicanálise eu aprendi uma frase que é pra um outro contexto mas acho que a gente pode usar aqui também que é mirar atirar no que vê e acertar o que não vê né então a gente a gente vai esperando um plot mas aí a gente chega no outro né então a gente mira no que viu e acerta no que não viu e que é uma outra forma de pensar isso que você trouxe então isso isso é bem interessante é e deixa as coisas diferentes e sobre o coautorismo é bem bem legal porque mesmo que a gente saiba de alguma coisa ou ajude de alguma coisa no final você ainda pode como o mestre que tem uma visão mais ampla da coisa e saiba sobre outras partes que a gente não sabe você ainda pode ou os outros mestres que estão fazendo esse papel ainda pode podem fazer outros tipos de amarramento de amarrações né por exemplo na outra mesa que foi que eu vivi com com as pessoas tinha um personagem que foi que era era personagem da campanha em uma era e ele virou um personagem que atravessava várias outras eras e várias outras mesas e várias outras campanhas depois mas isso pode acontecer porque naquela era junto com o mestre ele e o jogador foram criando de tal forma que ele pôde se vincular daquele jeito e mesmo depois o mestre ainda às vezes consultava ele ou falava pra ele falava dessas coisas sabe e às vezes o mestre ainda porque os jogadores iam mudando a cada era né o mestre ainda falava olha só seu jogador foi mencionado seu jogador encontrou os personagens estão falando sobre seu jogador então eu acho isso muito legal também quando o mundo vive pra viver eras diferentes então eu acho que isso é um outro aspecto de se cria de ser um co-autor e acho que isso é muito legal porque você pode até ajudar em um aspecto mas como tem como a história ela é muito mais ampla você ainda pode amarrar ela de outros jeitos então isso é muito interessante e eu espero poder aprender e colocar isso em prática não tem nada a ver é uma coisa até supersticiosa mas a minha irmã me mandou há uns dois dias atrás que eu tô entrando agora nos meus 28 anos numa coisa chamada retorno de saturno que aparentemente é aquilo que vai colocar aí eu no meu propósito sabe que demora três anos assim dos 28 até os 30 assim e aí eu fiquei tipo assim ai meu Deus eu achei que eu já tava fazendo aquilo que eu gostava e vai jogou uma pressão aí pois é vai que é pra eu na verdade contar a minha história e esse é o jeito que eu tô achando assim a gente pode ver as coisas que a gente quer né vou fazer de conta que é isso muito bom mas é isso mesmo que tu falou o Victor uma coisa também o seu mestre ele já tem anos né que ele que ele narra nesse cenário né é isso uns 12 anos olha aí olha aí e a gente destruiu tudo olha aí que bosta que bosta eu ia me sentir muito mal entendeu eu ia dizer sinto muito vamos refazer essa sessão aqui que eu não quero é com a experiência a gente vai transformando esses cenários igual o vinho né ele vai envelhecendo ele vai ficando cada vez melhor cada vez mais palatável cada vez mais rico é o próprio Matthew Mercer ele ele joga ele narra RPG desde a faculdade ele tem décadas aí de experiência por isso que ele consegue soltar uns negócios muito fora da caixinha muito intrincado muito sabe cheio de detalhes pra ele já é de boas porque o processo dele de criação já é muito acelerado ele já pá 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 sabe e quando a gente vê essas coisas a gente fica nossa eu quero muito chegar aqui onde eles estão só que ele não sabe que o cara tem 30 anos de experiência de RPG sabe o cara joga desde a de a D&D segunda edição sabe então é as vezes as coisas só vem com o tempo com muita maturação com muito estudo com muito muita pisada de bola né é e com muito acerto também sendo produzido a partir daí e é isso é é é esse tipo de os meus três centavos também sobre essa temática se você tá começando agora a criar o seu o seu cenário próprio não tenha medo de chegar pro seu amigo falar isso aqui tá legal isso aqui tá convincente você mexer em alguma coisa tá legal tentação divertida de jogar o que vocês gostariam de ver a mais o que vocês gostariam de ver menos né é igual exercício você vê uma pessoa correndo tipo 3, 4, 5 quilômetros de uma vez fica mano como ele faz isso é exato exato é literalmente uma academia não vai ver o resultado agora mas quando vê vai tá show vai tá trincadinho vai tá bonitinho vai tá uma performance melhor pra fazer as coisas né é por isso que hoje em dia eu já consigo tirar NPC com mais facilidade é por isso que eu consigo desenvolver uns plots com mais facilidade porque há 4 anos atrás já teve o André perdido e suando frio e tipo mas não é assim tem que fazer sabe então é isso e se você realmente quer criar um cenário mas não quer ver pessoas metendo um bebeiro nele não quer de fato ver outras pessoas mexendo nele quer que tudo aconteça do jeito que você quer escreve um livro escreve um livro é isso te preparo André porque se eu mestrar mais vezes você vai receber muitas mensagens as minhas a Júlia às vezes tipo eu não sei o que eu faço é normal eu tô sempre aqui pra ajudar é isso gente acho que já já deu o que a gente tinha que falar antes da gente ficar com 3 horas de live Andy quer deixar um recadinho final sobre esse bate-papo que a gente teve hoje não sei eu fui bem bonito filha da mãe cara eu vou ser bonita mas depois altos papos mega cabeça qual foi eu fui bonita pra quem só ia ser bonita né menina olha isso imagina se ela viesse com a intenção de participar de contribuir não é é sobre isso é sobre isso Andy é isso é e você Victor quer deixar um recadinho final sobre sobre a live de hoje quero quero acompanhem a gente acompanhem a gente todo domingo quase todos se não porque o nosso mestre gosta de Oscar mas os nossos personagens vão estar comentando é desde o Red Carpet então estejam aí exato pra ver os comentários da Andrômeda sobre os looks é acompanhem a gente nós estamos vivendo muitas aventuras e depois da queda chamem os seus amigos e amigas para viver esse mundo com mais gente é isso meus amores é isso e quem sabe quem sabe mais coisas vêm por aí quem sabe nossa me deixa assim não Victor por favor eu quero eu quero ser jogador na mesa sua Victor por favor vai vir um dia não prometo nada é mas é isso meus amores a gente vai ficando por aqui lembrando que essa essa live você viu picotada mil desculpas mas eu vou baixar todos os arquivos e condensar num vídeo só todo bonitinho cortadinho pra vocês assistirem amanhã a partir das 19 horas horário de Brasília lá no YouTube então acompanhem lá também siga a gente no YouTube siga a gente também no Instagram pra você acompanhar todas as os cronogramas que a gente está lançando vai ter mesa nova estreando aqui no canal mesa da beginner box de Pathfinder segunda edição mesa que o namorado deste figurão aqui vai jogar ele só precisa responder o meu comunicado lá deixa eu falar pra ele responder exato então fiquem atentos vai também ter outras novidades novidades envolvendo Kingmaker não sei mas novidades já já está lançando sim eu quero eu quero porque eu estou ávido pra fazer mesa da beginner é isso ah então a gente feita duas meses viu gente semanais não calma acabou a live boa noite tchau calma acabou é mas é isso meus amores as novidades vão vir por aí então sigam a gente pra conferir essas novidades eu vou mandar aqui uma raidzinha já que vamos ver o que nós temos de canal pra mandar raid pra vocês conhecerem gente nova é é só minha tweet abrir e aí eu consigo ver numa boa mas tem alguma alguma live de algum canal de RPG que esteja ó deixa eu ver aqui temos não sei como eu vejo isso temos o sem fronteiras RPG que está tem está mestrando ordem paranormal tem uma prenda RPG aqui com 67 tem é mas estão com bastante né como vocês veem isso eu vejo pelas pessoas que eu sigo né então eu vou eu vou mandar então pro sem fronteiras RPG que estão com menos pessoas a gente já mandou pra eles então vou mandar vocês fiquem rapidinho galera pra raidzinha pra vocês conhecerem outros canais pra gente dar um olá ok fiz aqui a raidzinha amores muito obrigado por terem acompanhado a nossa live espero que tudo que a gente falou aqui com vocês tenha sido elucidativo que vocês tenham tido vontade de começar o seu o seu cenário próprio e de começar aventuras aí com seus grupinhos de RPG então boa noite durmam bem fiquem com o papai do céu e até mais tchau 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 tchau